Narciso, marcação é do grau, Dodô, do pé direito, girou pra bater com desvio, pra fora! É escanteio pro time do Santos aqui pela esquerda, de novo o lance. Muito bem explorada pelo Zé Carlos, o lado direito do time Santista, Ronaldinho. Partiu, Zete, tá valendo, não tinha impedimento não, Ronaldinho, Magrão, Zete! E a defesa do Santos parou pedindo impedimento. Grau, encosta o Magrão, dois do Santos em cima dele, um na marcação, o outro na cobertura. Partiu a cobrança, Zete! Daniel já chamou atenção pra esse detalhe, hein? Grau, jogou de zagueiro no time do Santos. Olha o Chayde, Zé Carlos pintou, bateu, cruzado, vai embora, é escanteio pro Grêmio! Olha o lançamento, e que lançamento pro Rodrigo Grau! Chegou pela direita, aí ficou sem ângulo, bateu, cruzado, passou pela bola, o Magrão perdeu! De novo, chegou inteiro aqui pela direita, o Frickson, o Daniel já chamou atenção, não acompanhou. O lançamento partiu, Zete não achou nada. Que chance, perdeu o time do Grêmio! Narciso, no pé direito, já limpou de novo com o Ailton, se apresentou pelo meio, recebeu, abertura é com o Dodô, ajeitou no peito, passou o Frickson, Dodô, limpou, pra bater, Silvio! É quem cria, é quem procura o ataque, jogada mais objetiva, sempre sai dos pés do Dodô no ataque do Santos. Dodô, Ailton, no pé esquerdo, bateu direto, com a bola passa e passa perto, com o perigo! Avança o Santos mais uma vez, Claudio Miro, é pro Dodô, conseguiu o toque. Aí tentou um giro no ar, a sobra corredou de novo, bateu pra fora, mas teve desvio! Mudou o Santos no segundo tempo, vem pra cima com duas alterações do técnico Paulo Altuoli, partiu Ailton ali pelo meio, subiu o Elson Silvio! Se salva o Grêmio, aqui na Vila Belmiro, o Narciso tocou de cabeça! Mas o Santos é outro time, realmente, muito mais voluntarioso, agora uma falta feia do Narciso. Grama molhada, continua a chuva na Vila, partiu, Ronaldinho passou pela barreira, acerte! Gol! Do Grêmio! Ronaldinho bateu, Magrão desviou, pra explodir o torcedor do Grêmio em todo o Brasil! Narciso recupera, escapou da marcação, escapou também da falta, botou na frente o Dodô! Vai pro chão, é falta! Dodô de novo na bola, partiu a cobrança, uma bomba! Gol! Dodô! Narciso! E aí, Cláudio Alburo soltou a bomba! Na rede, pelo lado de fora! Chegou pro Caíco, enquanto tentou bater, Roger desarmou o atacante Santista! Prendeu, Caíco! Pra quem chega, Eduardo Marques, uma bomba! Gol! Laço da Vila Belmiro! Pra explodir o torcedor Santista! Olha o Lúcio, boa finta, bateu colocado, Silvio! Macedo, Ronaldinho! Que belo toque pro Magrão Pinto! Zete espalmou, Ronaldinho fechou pra cima do Zete! Se salva o Santos da Vila! E aí, Cláudio Alburo soltou o Santos da Vila! E aí, Cláudio Alburo soltou o Santos da Vila! E aí, Cláudio Alburo soltou o Santos da Vila! Obrigado.